Música Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Stephanie Hargo, seja super bem-vinda ao canal E é essa uma semana sem pausa de maquiagens artísticas especial carnaval E no vídeo de hoje eu trouxe essa maquiagem aqui de oncing pra vocês, gente É uma maquiagem que com certeza você tem os produtos aí na sua casa E que é muito fácil de fazer, gente, muito fácil mesmo, embora não pareça, mas é muito fácil, muito fácil mesmo Então eu vou pedir logo de início pra você não esquecer lá no final de clicar no gostei pra mim Se inscrever aqui no canal e ao se inscrever não deixe de ativar o sininho de notificações que fica do lado do botão inscrever-se Agora já chega de blá blá blá, se você quer aprender a fazer essa maquiagem, você já sabe É só continuar assistindo esse vídeo Bom gente, então vamos lá, vou começar aplicando esse corretivo aí que tem um buraco no meio Esse primeiro é ele mesmo Então vou aplicar ele na área das olheiras, na minha pálpebra, na minha testa Acima dos meus lábios e também no queixo Gente, toda essa maquiagem foi feita com corretivo, não tem desculpa, vocês vão ter tudo na sua casa Então agora eu vou usar um corretivo mais escuro que a minha pele Esse daí é da minha palhetinha da Criolan, o D20 E eu aplico ele em toda a região onde eu não apliquei o corretivo mais claro Aí com o dedo mesmo eu vou dando uma esfumada nas bordinhas do corretivo mais claro Pra fazer a transição do corretivo mais claro com esse mais escuro que a gente aplicou Agora eu vou pegar esse corretivo que é ainda mais escuro que o outro E um pincel fininho e vou fazer o contorno do meu nariz E pra selar todo esse corretivo eu vou usar um pó translúcido, esse meu da Elk E aí eu aplico ele com pincel de pó em toda a região onde eu apliquei o corretivo mais escuro E no corretivo mais claro eu aplico com a esponjinha E eu vou usar a palhetinha da Caterine Rio, que é a que eu tenho usado nos outros vídeos também Muita gente tem me perguntado Vou começar aplicando essa sombra marrom mais clara, esfumando o meu côncavo Levando ela pra cima E aplico ela também na minha pálpebra móvel Agora eu vou aplicar a sombra preta com o pincel língua de gato Em toda a minha pálpebra móvel também E aí com o marrom mais fechado da palheta eu vou fazer a transição do preto e o marrom mais claro que a gente aplicou Então eu vou aplicar bem no meio do meu côncavo Depois eu volto com o pincel sujinho da primeira sombra que a gente usou e vou esfumando tudo isso E agora o delineado, gente, vou fazer um delineado de gatinho Já tem ensinando aqui no canal, tá bom? E no início, né, eu vou fazer um biquinho, que é esse aí E, gente, aos cílios inferiores eu também aplico o delineador líquido Daí agora eu vou usar esse fixador de glíteres e sombras da Caterine Rio Eu aplico por toda a minha pálpebra móvel E vou usar esse glitter bafônico da coleção da Evelyn Heggle pra essence, gente Eu aplico com o dedo mesmo na minha pálpebra, tá? E em seguida eu vou voltar com a primeira sombra que a gente usou no côncavo E vou esfumar, gente, aos meus cílios inferiores E esfumo o biquinho também, gente, que a gente fez lá no início Volto com o fixador de sombras e glitter E aí eu vou aplicar ele por toda a minha sobrancelha Aí, gente, eu vou usar esse glitter dourado Que é da minha torrezinha da Yur Glitter, tá? É o nome da torrezinha E aí eu aplico por toda a minha sobrancelha Misturo a sombra dourada e a sombra branca E ilumino rente a sobrancelha Em seguida eu uso o delineador de novo Pra fazer o nariz Então faço o contorno, depois eu pinto tudo por dentro E, gente, eu abaixei e não deu pra vocês verem Mas eu fiz um traço do nariz Da direção do nariz ao meio dos lábios, tá? É só fazer um traço Depois eu fui contornando a minha boca E apliquei só na parte dos lábios de cima O delineador Mas pode ser um batom preto Aí eu já tava fazendo as pintinhas da onça Mas é super fácil, gente Isso aí é como se fosse um parêntese Então sai fazendo parêntese aí no seu rosto Tá bom? Vai dar super certo Aí depois eu fui fazendo um monte de pintinhas Por todo o meio de onde eu botei esses parênteses E também no bigode Aí agora eu vou voltar com o fixador de sombras e glitter E vou aplicar por dentro do parêntese Eu também aplico dentro do... Dentro não Por cima do bigode Mas não aparece, gente Vou usar esse glitter furta-cor Que também é da torrezinha Por dentro dos parênteses E no bigode também Aí eu não gravei pra vocês, gente Mas eu apliquei cílios postiços por trás das câmeras E a máscara de cílios e o lápis de olho também, tá? Então, gente, a maquiagem foi essa Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei pra mim Se inscrever aqui no canal que é muito importante Ativar o sininho de notificações também Pra você saber o vídeo de amanhã E me siga nas minhas redes sociais Que vai estar tudo linkado aqui abaixo Então é isso, gente Um super beijo E até amanhã Tchau